Hello, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do... Foi antes que eu vi, eu quero... Se falou amores, se falou amores de vocês, está errado? Hello, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui o Daime. Oi, tudo bem? Daime do Freitas, não é mesmo? Essa Lila é maravilhosa. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Vou trazer ela sempre aqui, então, comenta aí embaixo se vocês quiserem mais vídeos com ela. Antes de começar o vídeo. É isso. Gente, pera, deixa eu falar um negócio. Ela começou o vídeo se sentindo mal, porque ela não é de duas dentes. A gente tem que fazer uns 50 fatos sobre a Emily. Não era pra ninguém saber disso, mas ok. Ninguém encheu a sua boca no vídeo. Não chegou nesse nível de tecnologia. Mas enfim, gente, bora lá, né? No vídeo de hoje, a gente vai fazer umas perguntas aí, disso, aquilo, né? A gente separou umas coisinhas aí, disso, aquilo, pra saber a nossa preferência. Mas antes de começar o vídeo, o que a gente tem que fazer? Se inscrever no canal, né? Não posso deixar de se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação e seguir a gente nas redes sociais que tá passando aqui embaixo, tá bom? Siga a Day. Acompanhe o conteúdo dela, que é nota 10, nota 1 milhão, 300 milhões. Mas é fácil. Mentir. Tão até agora me criticando aqui, falando que meu conteúdo não tá bom. Você para de ser mentirosa. Então, gente. Mas é isso, meu povo. A gente vai começar aqui agora o isso, aquilo, cadê os negócios? Bora começar, mulher. Eu queria começar falando que a gente selecionou um monte de perguntas que a gente nem sabe o que a gente vai responder. A gente só selecionou sabendo que a gente não vai ter uma resposta. A primeira pergunta é se você prefere ganhar na loteria ou se você prefere ganhar na loteria ou ser amado. Eu vou dar tchau pro meu namorado. Espero que amanhã ela teria em contato comigo pra começar. Não é um debate, tá? Eu prefiro ser amada. Eu quero ser amada, me ama. Eu quero dinheiro hoje. Eu quero ser amada, dá licença. Amada, por quem? E o dinheiro? Se você não tiver dinheiro, você não vai ter conseguido comprar amor, não? Vai, amiga. Pelo amor de Deus, gente. Tem nem descrição. Eu vou comprar amor, mulher. Para, coisa feia. E eu vou ficar pobre? Lógico que não. Nunca mais precisar trabalhar ou nunca mais dormir. Nunca mais precisar trabalhar. Que viadinha. Eu tô aceitando. Viadinha. Eu amo dormir, então eu vou trabalhar. Se você escolhe trabalhar, você nunca mais vai trabalhar e nunca mais... Humor ou inteligência? Você quer me julgar, né? Eu sei sua resposta. Não sabe. Vai, fala. Eu não sei. Eu acho que eu vou no amor porque é melhor uma pessoa engraçada que uma pessoa inteligente, né? Ah, não. Eu acho que é. Se a pessoa for burra, ela pode ser conveniente. Mas é melhor ela ser inteligente. Vai sair do burro nesse vídeo hoje. Vai ser uma pessoa chata. Mas é ser inteligente. Vai saber como lidar. Vai ser uma pessoa rica e chata. Não, vai ser... Não é só pobre e inteligente. Ou, e bem-humorada? Mas, ó, ela ser inteligente. Se ela for inteligente, que ela chegar ao ponto de ser chata, ela vai saber lidar com isso. Mas que não. Você não vai ter amor? Não, mas ela vai ser inteligente. Isso aí eu posso estar errada. Eu não vou concordar com a sua opinião. Ter o super poder de voar ou ler os pensamentos das pessoas. Eu tenho medo desse negócio de ler os pensamentos das pessoas. É, você ia ficar meio tipo... Ai, meu Deus. Será que ele ia falar de você? Tá voar, né? Isso aí eu vou falar pra onde? Ah, não sei. Se você tiver escolhido galateria de vez ser amada, você pode comprar um jatinho e ler os pensamentos das pessoas. Desde que eu sou surtada, eu prefiro ler os pensamentos das pessoas. Eu vou ser meia tóxica com o meu namorado. Ser pobre e encontrar o amor da sua vida, ou ser rico e nunca mais se relacionar? Ser pobre e encontrar o amor da minha vida. Bom, tô ficando solteira. É brincadeira, eu sou pobre de recolhinho. Já encontrei, já encontrei. Piscina ou mar? Mar. Eu amo ir pra praia, mas pra ficar tipo lá na orla. Sem ter que pisar na areia, sem ter que pisar no mar. Eu tenho agonia de me sentir suja. Sabe o negócio que eu tenho muito medo do mar? É que tem uns bichinhos. Aí eu tenho a impressão que vai entrar um bichinho na minha unha e vai fazer um monte de furo. Eu tenho muita agonia de furo. Aí eu tenho medo de entrar bicho de pé no meu pé durante o tempo que eu tô no mar. Você entendeu? Entendi. Não é que tipo, eu me incomodo com o meu corpo. Mas sei lá, eu acho que tipo, piscina, o povo vai tá mais focado em você. Não é que eu me incomodo. Tipo, eu fico de boa. Sim. Mas sei lá, tipo, vai focar mais em você já numa não. Tem gente de todo tipo, gente de todo estilo. A gente todo aí tripanado. Recomeçar a sua vida e conhecer novamente todo mundo que você conhece ou esquecer de todo que você conhece atualmente? Eu não entendi de novo não, mulher. Emily, ó, você vai recomeçar a sua vida lá do começo, você acabou de nascer. Você vai conhecer novamente todo mundo que você conhece ou você vai começar do zero e conhecer gente nova? Ah, começar do zero e conhecer gente nova, mãe. E você vai esquecer sua mãe, seu pai, todo mundo. Vale, mãe, o pai. Então, mas se você começa a sua vida de novo, é todo mundo. Não tá falando um exército. Mas quem me colocou no mundo? Outra família. Não tem muita lógica isso, não. Miga, faz sentido. Tá, acho que tem que ser todo mundo conhecido atualmente. Eu sou muito apegada. Mas qual a lógica disso, mano? De conhecer todo mundo de novo se você já conhece, né? Não é mais fácil você conhecer pessoas novas. Você acha que depois que a gente morre a gente vai pra outra vida? Sim. Você acredita em Deus? Que pergunteza! Você acredita? Acredito! A gente começou o vídeo com isso e aquilo e já partiu pra religião do nada. Daqui a pouco eu começo pra ser católica evangélica. Ficar sozinha o resto da vida ou ser rodeado de insuportável? Ficar sozinha pro resto da vida. Eu já sou rodeada de insuportável, um monte de gente chata, mas eu não quero... Ficar sozinha pro resto da vida, ok? Aonde que você vai ficar sozinha? Você não vai ficar sozinha nem 10 minutos. Mas que diferença ia fazer em ver rodear de gente chata? Você não assiste então sozinha? Não, não ia mudar... A amiga, você vai ficar sozinha quando? Nem no ônibus! Ai, para! Eu tô me sentindo brilhada nesse vídeo. Gente, essa daqui eu acho que vai ter a resposta pra você, inclusive. Estar sempre 10 minutos atrasados ou 20 minutos adiantados. A gente marcou a final vídeo hoje entre 2h30 e 3h da tarde. A Emily me chegou aqui 3h35. Não é nem 20 minutos adiantados, nem 10 minutos atrasados. É 35 minutos atrasados. Não, mas de uma hora, né? Porque se marcou 2h30. Então, isso daqui já foi. Tenho resposta pra você até mais. Miga, vamos pegar aleatórios. Você consegue ler? Consegui ler, ave maria. Jesus, eu me formei, tá bom? Fazer compras no shopping ou online? Eu acho que prefiro online, não vou sair? Sim, eu também. Prefiro online. Gente, se tem uma coisa que eu não sou chegada em shopping, eu odeio um monte de gente, sabe? Inglaterração no mesmo local. Não é nem pela pandemia, não. Também. Mas antes da pandemia já era um negócio que eu não gostava. Eu também sou assim. E shopping eu acho muito... Não é que é clichê. O único que eu conheço é um monte de fazer compras lá onde nós mora é que não entrega o correio e fala que é área de risco. Ligação, mensagem de texto. Ligação. Eu também prefiro ligação. A Emily é prova vivo de que eu não respondo. A menos que ligue. Exatamente, vou começar a ligar pra ela agora. Porque eu falo que a mulher é complicado, viu? Gente, ela tá... Gastar dinheiro ou economizar dinheiro? Essa eu sei sua resposta. Economizar. Pensou a pessoa tanguinha, mão de vaca? As duas. Mas você... Eu deixo de comer o que eu quero pra guardar o dinheiro. Pode ser 20 reais e eu deixo de comer ou guardar dinheiro. A não ser que seja o dos meus pais, que aí eu gasto. Manhã ou noite? Acho que noite, né? Nem... É porque eu... Acho que eu sou muito ativa mais à noite. Eu também à noite. Porque de manhã eu tô dormindo. Você não gosta de guarda cedo? Não, eu acordo cedo todos os dias. Mas você gosta de guarda cedo? Muito rápido, aham. Eu prefiro de noite. Sei lá. E de manhã também passa muito rápido. Não dá pra você fazer nada de manhã. Tipo, ah, resolve uma coisa ali, pronto. Acabou, já é de tarde. Acho que vou fechar a noite quando eu gosto de guarda cedo. Eu joguei meu livro. Joguei meu. Você não gosta de ler? Gostava hoje, não. Como é que você muda do negócio assim de dia pro outro? Eu mudo constantemente. Eu tô no momento, eu estou mudando. Pô, borboleta. Eu prefiro o livro, amiga. Gosto de ler? Depende do quê? Mas tipo, você gosta de parar pra ler? Gosto. Não tem como, eu acho que peguei rápido de jogar me quase nombrado. Não, a gente vai ver de jogamos. Unhas naturais ou postiça? Meu, entron, não cresce? Cresce e quebra? Isso aqui é fibra? Enfia aqui na minha cara, não sei. Não é fibra não, é gel. É gel. Tudo burrado, lindo. A mesma cor que essa daqui. Nossa, Emily, pelo amor de Deus. Pepsi ou Coca-Cola? Nenhum. Não gosto de frio? Não. Eu prefiro Pepsi. Eu até tomo, eu tomo. Mas eu prefiro, acho que nesse caso, eu prefiro Coca-Cola. A gente também, tipo, lá em casa, não é de tomar refrigerante, não. Eu tenho que tomar algo alto. Eu gosto de ser magra, que é o estômago incho aqui, mulher. Não é nenhuma escolha, é por necessidade. Tatuagens ou pinço? Então, eu gosto de pierce e de tatuagem. Eu tenho alguns pierces, minha mãe não gosta. Ah, eu não tenho tatuagem porque ela tá com a pessoa de casa. Eu amo ter onde morar, entendeu? Ai, por essa questão, eu não tenho tatuagem. Mas eu gosto de tatuagem, eu acho mais. A gente dizia que ela tem uma moradia, né? Então, eu gosto de ter onde morar, eu gosto. Eu, eu, os dois também. Mas, tipo, eu não tenho tatuagem, mas eu acho da horinha. Mas depende da tatuagem. Eu gosto daquele negócio de mim, tá bom? Eu gosto daquele negócio, tipo, fechando braço, fechando perna. Esse dia foi um negócio de tiktok. A menina tinha daqui até aqui o gibi da Marvel. Parece uma meia. Não tô ajudando. Não julgo ninguém aí, eu só tô comentando. Então, é igual eu. Tipo, não é uma coisa que eu faria em mim. Mas, tipo, se o povo gosta... Então, é isso, meus amores. Sinalizamos aqui, né? Eu fiquei meio assim, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Porque... E se eu dou um muro porque eu não tenho opinião... Eu bati dela agora ou depois, gente. Comentei agora depois. Pra ela acabar o vídeo, pra... O YouTube não dá como agressão e baixar o vídeo. Vai dar agressão não, hein? Tá doido. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado da presença do nosso amigo. Muito obrigada por ter me convidado, inclusive. Não, não posso, velho. Ah, não tem! Eu sou de silicone. Desculpa aí, siliconada. A diferença que o meu foi pago. Partilado em 12 vezes. Vai passar a vida pagando, tá? Mas talvez eu vou ter feito. Mas é isso, meus amores. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. São o Instagram da Dai. No meu Instagram. Vou deixar aí na descrição também o link das outras redes sociais que estão vendo. Não sei se tem. Mas se tiver, vai estar aí na descrição, tá bom? Vocês podem ver que ela me chamou muito bem informada sobre a minha vida. Ela não sabe se tem alguma coisa no Instagram. Era pra ter encerrado, né? Eu não sabia nem como encerrar o vídeo. E se perdeu aí, ó. Ficou isso aí, ó. Tá toda bijada. Mulher, para com isso. Pra mais vezes que eu tô bijada de verdade. Tá toda suada, né? Achei esse vídeo engraçado. Eu espero que vocês tenham achado engraçado também. Vocês comentem aí embaixo mais dicas de vídeo. Se vocês querem que eu traga ela aqui de novo, se vocês querem... Nem se ama essa bebida, né? Nem se ama. Aí se vocês fizerem mais vídeo com ela, comentem aí embaixo. Que é muito importante, né? Pra não poder saber que eu vou ler tudo aí. Vou ler. Eu espero que vocês comentem que não. Mentira, tá? Nossa, eu refei. É isso. É isso. É isso. É uma coisa pra falar. Algum depoimento, alguma coisa. Obrigada. Então, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. O que foi isso? Eu tô certo. O que foi isso? Falta o ar. Tchau. Uma boa noite pra vocês. Nem sei o que vocês estão vendo isso. Tchau. 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 E aí E aí E aí